Aplausos 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 Lib trades場 Aplausos interconnected Aplausos Aplausos Música To go, to make sense We gotta talk to you, we gotta talk to you We gotta talk to you, we gotta talk to you We gotta talk to you, we gotta talk to you Why do we take time to sleep, slowly whoever you is Ata e susto, o maior que vem E se tem a mim, não há risco, não é ruim Vem salvar a minha vida, eu vou levar a minha vida A sua vida, a sua vida, a sua vida E a sua vida, a sua vida Boop! Você não vai me fazer nada E eu não vou me fazer nada Eu te quero Eu te quero Você não vai me fazer nada Eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo. Eu te vejo, eu te vejo. Eu te vejo, eu te vejo. Eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo. Eu te vejo. Eu te vejo, eu te vejo. 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 Eu te vejo.